Olá, seja bem-vindo a mais um Central News. Durante o isolamento social, nós podemos observar algumas pessoas que decidiram praticar o bem simplesmente pelo bem. Nesta edição, você vai conhecer algumas delas aqui da Igreja Central. Os professores da classe de inglês resolveram aproveitar sua caminhada diária para fazer o bem àqueles que viam pelo caminho. Entregaram muffins na Páscoa para os vizinhos, depois confeccionaram máscaras e montaram um kit com livros missionários. Saíram para entregar para os funcionários do prédio onde moram e para os cobradores nos tubos, que encontraram no trajeto de seis quilômetros de caminhada. Aproveitamos o salvo da tarde para costurar a mão, foi difícil, mas conseguimos fazer algumas máscaras e já entregamos também no nosso condomínio. E hoje vamos entregar nas estações tubo aqui próximo a Paulo Gosc. Eles também mobilizaram a classe de inglês para ajudar 13 famílias vindas da Venezuela e que estão abrigadas em Fraiburgo, Santa Catarina. De alguma forma, incentivá-los a utilizar seus talentos, seus dons e que muitas pessoas sejam alcançadas pelo simples gesto de amor que a gente pode oferecer para as pessoas. Isso aí, pessoal. Vamos fazer o bem. Vamos compartilhar Jesus. As lives no Instagram, às oito da manhã e também às seis e meia, continuam diariamente. E além de contar com a participação de vários amigos, também já participaram o pastor Luiz Gonçalves, da TV Novo Tempo, e o Ayrton Keller, o presidente da Igreja Adventista para toda a América do Sul. Não deixe de receber essa bênção você também. Música Alguns idosos da nossa igreja têm se dirigido até a livraria da CPB para entregar os seus envelopes de dízimo. Queremos informar que a igreja possui um sistema seguro de devolução de dízimos e ofertas através da internet e do sistema bancário. Para dizimar ou ofertar, basta acessar o site da igreja, clicar no menu Ofertar e seguir as orientações na própria página. O banco que a igreja recebe os depósitos é o Banco Bradesco. Se você não sabe, ele está localizado a duas quadras da Igreja Central de Curitiba. Caso você tenha alguma dúvida de qual sentido tomar, venha aqui na loja que a gente vai ter o prazer de te mostrar. Música Alguns membros da classe de escola sabatina em alemão, além de estudarem a lição regularmente, desejaram aprender mais sobre a Bíblia durante o período de quarentena. O resultado foi um grupo de estudo profético com pessoas de diversos países. Do Flávio Prestes, o NASA, que vive com a Karina lá em Michigan, nos Estados Unidos. O casal Christian e Vastiana Kloiber, da Áustria. A Eunice, da Itália. E brasileiros que vivem na Alemanha. Para o próximo sábado, pretendemos ter também amigos que vivem na Austrália e no Canadá. Fica então o desafio para que aproveitemos este período de isolamento social e a tecnologia que está à nossa disposição para apresentarmos o Evangelho a todas as pessoas. Auf Wiedersehen! Tschüss! Estudar a Bíblia, fazer um pão ou uma máscara, são apenas algumas ideias de como podemos praticar o bem, mesmo durante a crise. Inspire-se nessas ideias, você também. Tchauzinho e até a próxima edição. Tchau! 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 Tchau!